Então vou fazer a torre ali, eu posso fazer ela já de pé se quiser, 235 por 235 quadrado com 14 de altura. Então eu posso fazer 2.35, 2.35, tem a base, e aí essa base aqui, subir ela 4 metros, 14 metros, quase a mesma coisa, 14 metros. Mas fiz quadrada, aí eu vou fazer que nem eu fiz com a abóbora, né? Então, por exemplo, né? Então tem o retângulo de referência da base ali. E aí eu posso escalonar essa base aqui, ó. E trazer isso aqui até aqui. E aí eu tenho a minha torre ali, né? O formato dela pronto. Posso posicionar ela, olhar de topo. E olhar de frente. E aí eu tenho a torre ali. Não sei se essa é a posição correta dela. A gente pode dar uma checada, não é exatamente, né? 22 centímetros e alinhada no meio. Então eu fiz ela meio diferente do que ela é mesmo. Olhar de topo novamente. Botei pelo meio. Travar no eixo verde. Mover. Travo no eixo verde. 0,22. Ok? E aí ela está posicionada corretamente. Como é que eu faço esse posicionamento, né? Como é que eu mexo de um lado para o outro? Eu sempre estou trabalhando com uma única dimensão. Vou dar Ctrl Z aqui para a gente entender. Fiz a minha torre em um lugar qualquer. Agora, pela minha planta, eu sei que ela está aqui, ó. No meio, né? Se eu dividir aqui metade para um lado, metade para o outro. E aqui ela está 22 centímetros afastado da borda. Então eu teria que botar esse meio aqui. E depois mover ela inteira e mais 22. Tá? Então eu poderia fazer isso de uma maneira grosseira. E depois ajustar. Então, por exemplo, pegar pelo meio aqui. E botar na minha borda ali. E agora eu vou mover somente no eixo verde. Espero aparecer o eixo verde. E aí eu boto a distância. 0,22. Bom, ajustei a posição aqui, mas a altura dele não está correta. Se eu olhar de frente, ó. Front View. A base dela está enterrada no solo. E aí eu vou movimentar novamente. Vou selecionar o objeto. Vou pegar lá embaixo. E agora eu vou levar para cima. E primeiro eu vou travar o eixo azul. Depois eu posso mexer o meu mouse em qualquer direção. Que ele só vai mover na altura. Então eu posso pegar a base. Clicar aqui, ó. Num ponto da base. Que ele vai ajustar a altura ali. Tá? Ou seja. Vai trazer aquele ponto original que eu tinha selecionado. Na mesma... No mesmo... Alinhamento deste ponto. E assim eu tenho o objeto alinhado, né? Da maneira correta. E assim eu tenho o objeto alinhado. 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 Obrigado.